A próxima pergunta é de Ekta Agarwal. Por favor, guie as mulheres do país que estão lidando com companheiros preguiçosos, pais teimosos, crianças entediadas, sobre como coexistir com compaixão no meio de todo o caos, quando a carga do trabalho doméstico aumentou e nossa identidade profissional desapareceu. Você é uma mulher de muita sorte. Você tem um companheiro preguiçoso. Um homem hiperativo, 24 horas dentro de casa, é um elefante numa loja de porcelanas. Ele é preguiçoso. Você tem muita sorte. Porque ele ou dorme ou vê televisão, algo assim. Se ele fosse hiperativo, um bocado de problemas. Não, sua ideia de um companheiro mais ativo é que ele vem à cozinha e lave a louça e varra o chão e... Existem alguns homens muito bons assim, mas a maioria dos homens não é assim. Não estou dizendo que lavar a louça seja trabalho de mulher, que limpar a casa seja trabalho de mulher, não. Mas o homem não se importa de morar num lugar sujo. A mulher gosta de manter as coisas limpas, por isso ela tem que limpá-las. Por outro lado, vá à casa de um homem solteiro e você vai ver todas as coisas espalhadas. Eles vão... vão tomar banho e quando voltam, começam a procurar onde está minha cueca, onde estão minhas roupas, você sabe. Aqui, no centro de yoga, estamos treinando os homens para serem um pouco mais disciplinados. Caso contrário, está no modo de pensar de um homem que... Você sabe, é levado... Tenho visto nos últimos 40 anos, eu tenho constantemente tentado fazer as pessoas deixarem seus sapatos juntos, porque é uma tendência masculina chegar e chutar os sapatos, um aqui e outro lá. Agora nós, você sabe, nós temos despertado o feminino em todos os homens, aqui, ao menos, e em todos os nossos programas, para que eles deixem seus sapatos direito. Normalmente, eles chutam os sapatos e... Por que uma mulher não consegue suportar isso? Ela vem e os põe juntos em algum lugar. Então, por que... Isso aconteceu. Uma vez Shankaran Pillai... Agora, não uma vez. Agora, na era do vírus. Porque isso será lembrado como uma era. Nesses tempos do vírus, Shankaran Pillai saiu e estacionou seu carro na entrada de emergência de um hospital. Bem na faixa de emergência. Então, a polícia veio e pediu para ele sair e perguntou, O que é isso? Ele disse, bem, estava escrito ali, Estacionamento sujeito à pena. Então, é assim que ele entende. Sujeito à pena significa que vão ter pena. Então, quais são as qualidades das crianças? Pais teimosos e crianças entediadas. Ah, ok. Pais teimosos e crianças entediadas. Bem, essa é a família que nós criamos, não é? E você perder a sua identidade profissional, na verdade, isso é uma coisa boa durante um tempo, a não ser que você esteja trabalhando de casa. Isso é importante compreender que esse é o melhor momento se você quiser transformar sua família, o que quer que eles sejam. Eles são teimosos, eles são entediados, eles são preguiçosos, eles são imperativos, eles são sem noção, o que quer que eles sejam. Pessoas diferentes são coisas diferentes. Mas agora, você os tem aprisionados em sua casa. Se você quer transformá-los, esse é o melhor momento. Porque quando eles saírem, eles não estarão disponíveis. Então, qualquer que seja a forma que você queira transformá-los, se você quer tentar, não há momento melhor do que a era do vírus. porque eles estão todos presos em casa. Eles têm que... Se você disser dez coisas, pelo menos duas eles têm que fazer. Eles não podem simplesmente ignorar, por mais teimosos ou preguiçosos que sejam, ou por mais entediados que estejam, se você disser dez coisas, pelo menos duas coisas eles têm que fazer. Porque, se não, a alimentação está nas suas mãos, pelo que eu entendo. Pela forma que você descreve, obviamente, eles não estão... Ninguém está cozinhando. Você é a única. Então, a alimentação está em suas mãos. Então, facilmente, você consegue. Tudo o que você tem que fazer é... Na hora do jantar, talvez hoje já seja tarde demais, você já cozinhou. Amanhã, na hora do café da manhã, peça a todos para... A hora que for, você sabe, eles vão... Essa é uma coisa que eles vão demandar, eles não vão ser preguiçosos com isso. Então, na hora do café da manhã, todo mundo chega, você também se senta, se necessário, diga, Assetoma Sadgamayam, ou cante uma música, se você quiser, se você souber cantar. Mas nada de café da manhã. Bom, estamos todos felizes e juntos, o que importa? Com café da manhã ou sem café da manhã, o que importa? Fale com eles sobre como isso não importa, afinal, estamos todos juntos. Família é estar junto. Não é lavar a louça, limpar a casa. Família não é isso. Família é estar junto e mandar beijinhos um para o outro. Então, eles vão todos entender, família significa que você tem que lavar sua louça, você tem que limpar o chão, você tem que tirar as teias de aranha, você tem que levar o lixo para fora. Isso é o que um arranjo familiar significa. Se no meio disso tudo, segurando o saco de lixo, você também puder mandar um beijinho, você está indo muito bem. Mas se você não puder, simplesmente faça isso, porque esse é o primeiro aspecto da família. É uma organização. É uma organização na qual as pessoas têm que comer, as pessoas têm que viver, as pessoas têm que morar ali, o que quer dizer que algumas coisas têm que ser feitas antes. Depois disso, o quão amáveis e maravilhosos vocês são é depois disso. É importante entender isso. Então, amanhã de manhã, se você chamá-los para o café da manhã e der a eles uma ótima sloca, uma canção ou o que você souber, e disser a eles como somos a família mais fantástica, vamos viver juntos, muito amavelmente, de mãos dadas. Não importa o que é o café da manhã, coisas triviais como essa não nos dizem respeito. Bem, as pessoas preguiçosas vão se corrigir, as pessoas teimosas vão se corrigir, as pessoas entediadas vão ficar interessadas. Tudo vai acontecer. Não pense que família significa um grande caso de amor. Não. é muito gerenciamento. Se você consegue administrar amavelmente, esse é outro assunto, mas é muito gerenciamento. Caso contrário, nenhum relacionamento vai durar sem uma administração sensata das situações. É muito importante. Tchau. Tchau. E assim ficou pronto.